Olá a todos e bem vindos para uma imagem Melbion, mas eu vim vendo essa última vez Eu mostrei hoje a grande revelação de Brawl Make, quem é o que é o final E agora eu vou mostrar o que é esse jogo Vamos ver essa Então você já pode ver já tem uma barba lá Vou ver se Devemos! Mais informações de Patriot A informação que você vai ver A memória 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 O que é isso? 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 Spoiler, eu quase não usei esses itens que eu não vi tem aí. O que é isso? 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 Esse jeito não revelado, tá desesperado. Eu tenho a maior ideia do que isso vai contribuir. Talvez seja uma conquista que eu não consegui. Spoiler, não consegui todas as conquistas desse jogo. O que? Caralho! Stop aí! George! Raiden! Você já ouviu do cloroform? Eu ponho anesthetico em doses mais pequenas. Mas você se sente muito? E adiós, muchachos! Não, não, não. Não, não. Não, não. Devo! Surrender! Eu não vou pedir de novo! Jorge... Você está seguro? Eu estou pronto. Minha vida não é tão preciosa. Mas se eu puderávamos esse escondido para a merda? Calma! É tudo que eu precisava ouvir. Stop! Agora! Eu vou matar ele, eu sinto! Não! Não! O cara tem sangue frio mesmo, hein? Consegui matar o Doutor mexicano aí e literalmente salvo o Jorge! E bem, esse é o fim de mais um capítulo. Mas isso está longe de ser o fim do jogo. Tem muito mais ainda para mostrar. Essa pista, obviamente, foi ter completado o capítulo. E esse traje, bem que eu poderia ter usado ele, mas... Spoiler! Eu só vou usar um visual diferente um tempo depois. Não vai ser agora. Vai ser provavelmente mais para frente do jogo. Não sei que vai ser nesse vídeo que isso vai acontecer. Então, tecnicamente... Vai mudar pouca coisa para o próximo capítulo. Essa katana é bem potente. Eu poderia trocar por outras coisas, só que eu acabei não fazendo isso. Porque eu estava satisfeito com o que eu tinha na ocasião que eu gravei isso e eu não aconseltei muita coisa da tendo me virar só com a espada mesmo, com a katana. Fiquei pouca coisa para mexer, então eu decidi continuar ao jogo, como podem ver agora. Fiquei pouca coisa para o Rio de Janeiro este dia para o visitante com o presidente do Pakistano Farooq Salaam. A reunião é considerada como uma tentação dos Estados Unidos para fortalecer relações amidst uma surgação de sentimentos anti-americanos na região. Eu sou o ninja, irmão. Jorge, bom de ver você. Como você se sente? Não é melhor, não? Não tem dor. Não tem dor. Não tem dor. E eu nunca se senti tão cansado. Não tem dor. Isso é porque o nível de sangra de sangra está sendo mantém automaticamente. Beats a hell out of coffee. Oh, mesmo aqui você vai para uma das coisas na base. Por que você não vai me levar com você, hein? Fiquei, Doc. Desculpa, garota. Você apenas está no caminho. Além disso, eu pensei que você não quer ser uma matada, certo? Eu não, mas... Matada não é divertido em jogos. Lembre-se, crianças. Não usem terrapanhar os alunos. E isso é para poucos. Agora! Você quer se bathe no sangue dos seus inimigos. Mas você mantê-lo de volta. Sim, lembre-se. Agora! Agora! O que é isso, Karnia? Você não pode desistir! Desculpe, Boris, é terminado. Não podemos ter uma maverick emploiada em uma corporativa, não podemos? Você pode, pelo menos, falar comigo. Não, era hora de desistir, Boris. Você não pode desistir a Marshal por si mesmo. Eu não senti por enquanto eles butcham pequenos filhos e enviarem suas partes como carne. Isso é louco. Não é tão simples, Ryder. Eles importam os brains legalmente, por meio médio. Isso é tudo legal. Ser legal não faz isso certo. Ryder, eu... E o que houve essa data! Vamos lá! Pra mim, acabar com os olhos e vergonharelos, tudo bem? Vai vergonha, mãe! Fala! Anytime! Fala! Fala! E eu não preciso dizer muito, nem precisar dizer, mas é muito óbvio virar você da minha força, né? E sim, esses raciais são ciborres também. Eu vou patrolar em frente. Ciborres militares, você não é licençado para operar nesta área. Você está em violação da lei e da lei. Eu acho que você melhor me arrestar, então. E aí? 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 E o alerta continua. 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 E o alerta continua continua. E o alerta continua. E o alerta continua. Tchau, tchau. 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 E aí, eu vi uma grande espelha do Tome, eu vi uma bomba. Meio que a câmera não me ajudou também. Eu não pensei que eu não fui atrás desse ponto. E o Boris falou, pelo menos eu acho que quem zerou o jogo provavelmente deve saber o que dizer. Mas eu não sei se eu fui certo ou se eu pulei essa opção. Mas aqui estamos nesse lugar e já vou dar spoiler. Eu não sei se eu pulei uma opção, porque eu achei que paria. Finalmente não dá para bater assim. Mas eu não aguento assim. Eu não sei se eu pulei uma opção. Eu não sei se eu não pulei uma opção! E eles são sempre desculpa! Ou você vai fazer alguma opção? Eu não sei se eu pulei outra opção. Mas... As pessoas têm uma opção para vender suas opções. Eu não vou ficar dois anos. Eu não sei se eu pulei uma opção para vender suas opções. Eu não sei se eu pulei uma opção. Mas eu não acho que eu não vou ficar aqui. O que é isso? 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 Eu tava dando a minha aqui, ela parece que ia atratar essa cadeira aí Deixa eu morrer Eu paguei essa caixa, meu amor Fomei a caixa, meu amor Fomei a caixa, meu amor Fomei a caixa, meu amor Eu só acho que eu não sei Nossa O que é isso? Mas eu não lembro se era outro jogo nalvo, se era outro jogo nalvo, se era outro jogo nalvo. Esse é apenas um jogo nalvo, é um jogo nalvo, um jogo nalvo. Um jogo de policialismo que tem aqui, mas eu já remontei aqui do canal e nem peguei a mostrar, porque a ideia de tomar melhora, eu acho que eu sempre tirei e falhei. Eu bangei meu rum muito cedo, bem no início do jogo, então foi isso que eu optei por não almoçar, porque seria uma apagação de mito da minha parte, e vocês não iam querer ver eu falhando direto. Qual é o status? Eu estou revisando a pre-flight checklist agora. Eu tenho pedido contratações para lidar com os equipamentos de braços. Nós deveríamos estar em um pouco mais de um minuto. Você certeza que você pode pilotar esse chopper por si mesmo? Certo, claro. Preciso me lembrar que nós vivemos no âmbito do avião de descanso. Até mesmo manned helicópteres possam um robusto semi-automatico. É simples, realmente. É tão simples que eu posso continuar a monitorar seu status e segurança mundial do seu piloto. Eu devo dizer que para o mundo maior PNC, os seus procedimentos de segurança são muito pobres, muito pobres. Tanto, eu não tive as permissões necessárias para o seu plano. Mas, o dados que eu encontrei deveria ser mais útil. Então, por favor, se preocupe a me contactar quando você quiser. Obrigado, doc. Bem, vou terminando aqui. Então, até a próxima.